Canceriana é assim, ó. Chora, filha, chora. O signo que chora. Por que chora tanto, hein? É porque é muito romântica, mais do que isso, né? É muito mãe. É signo mãe. Protetora. Ela quer proteger o avô, o pai, o pai, papai, papai. E pra ela tem que estar tudo bem, pra ele tem que estar tudo bem. Se a família não tá bem, ele não vai pra cama. É tudo família, né? Ah, e você quer o quê? Namorar com cara de câncer? Primeiro ele vai ver a avó no hospital, vai deixar a mãe na cama, depois ele vai te ver. O canceriano é assim. Primeiro ele vai organizar toda a família. Você está por último. Por isso tem tanta encrenca aí pra geminiano. Pra canceriano. Então, canceriano, de manhã ele tem que lavar o carro do pai no sábado. À tarde ele vai comer feijoada com a avó. E você fica pra noite, que é o teu tempo. Então, a galera que acha que um canceriano... Você nunca é o primeiro de um canceriano, entendeu? Entendi. Agora, vai ter um filho de canceriano. Pronto. Não, pronto, acabou. Acabou. Qual que é o mês de câncer? É, quando tem que engravidar pra nascer. Quando tem que... Faz, Fábio, a conta. Nove meses antes do canceriano pra nascer. Dez meses antes, né? Porque completo. Se ele... Que conta que você tá fazendo? Tem que ser setembro. Já foi lá em setembro. Ah, passou já. Mas pra que você quer um canceriano? Só pra chorar? Mas a canceriana, ela é muito... E o canceriano... Hã? Setembro ou outubro? Eu tenho que fazer as contas. O canceriano ou a canceriana, eles são muito papais. Esses são papais e mamãe. Sabe quando você vê uma pessoa chamar outra? Por exemplo, eu sou seu marido. Ô, mãe, vem cá. Eu quero morrer. Ele chama... Não é? Mãe! Ele chama a mulher de mãe. Sabe? Isso era muito... Ah, mas agora também tem. Ô, mãe! Pai, tá bom aí? Que pai, o Katsu? É marido, velho. Sabe quando chama... Você nunca viu isso? Tipo... Tipo, você chamar o seu marido de pai. É. Porque você tem filho, entendeu? Tipo, pai, pega isso. Tá, tá, tá. Entendi. E mãe? E o canceriano, então, ele é bom de cama? Ele é. Mas assim... No tempo dele... Na hora que acabar toda a tarefa com o pai e mãe... É normalmente uma mulher muito fogosa. Fogosa, mas mãe. Então, ela vai fazer papai e mamãe. E olha aqui, qual que é o... O santo. O santo e qual que é o dia? Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira. Nossa, o bem é cancer... A santinha dele é Nossa Senhora Aparecida. Ele tem até um santuáriozinho. É lógico, Nossa Senhora Aparecida. Sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira. Bárbaro, bárbaro. Risa, quantos vai nós? Uma ave-maria pra ela. Uma ave-maria. Nossa Senhora Aparecida. É, né? Fui burra agora. Próximo, Fábio.